beleza galera eu sou o Ando Serraleiro estou indo para mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como tirar uma tampa de um tambor de 200 litros para não ficar rebado para não estar cortando a moia você vai pegar a lixadeira você coloca um disco de desbate viu tem que ser um disco de desbate próprio para lixar você vai estar passando você vai esmerilar ele vai ter você vê emenda que ele tem uma emenda ela encaixada é você vai deixar bastante até você vai emenda é aqui eu tô deixando agora vou deixar para vocês verem aí ó e pode deixar bem forte e até você ver que você vai ver o corte que tem da emenda aqui ó essa é uma dica boi pra quem quer tá aqui nessa tampa né para estar aproveitando ele para usar com água e qual para guardar alguma coisa né assim fica bem bacana aí tá seguindo vir aqui eu continuo lixando né se você também você quiser ver você pode pedir alguém para ver alguém que tem uma lixadeira né agora eu peguei um facãozinho esse facãozinho é feito com um pedaio de bola de porta de aço aí ó e aí você pode tá batendo e vai acabando de descolar né para você não perder muito tempo é para dar mais ligeiro aí bate bater mal um pouco e aí já tá cortado né e aí agora só enfim cachoeira eu forçou para cima é a tampa tá fora aí ó e tirou que fica limpinho galera e essa invadir que tiver gostado se inscreve no canal desde o comentário então valeu galera aquele abraço e até o próximo vídeo